Olá pessoal, tudo bem? Segundo vídeo da estante da Nini de 2011 e eu tenho algumas coisas bem legais para mostrar para vocês. Espero que a qualidade desse vídeo fique melhor que a do último, porque a câmera estava um pouco longe, o som ficou ruim também. Para ser rapidinho, vou mostrar primeiro os livros da primeira editora amiga do blog, que é a editora Prumo, que me mandou dois livros bem legais de uma série. Tem ainda um terceiro, eu esqueci de mandar um e-mail pedindo a previsão de lançamento. E como eu falei, dentro daquilo que eu espero esse ano ler mais livros de fantasia. Primeiro livro é o Celtica. Robert Oldstock, aqui do ladinho também. O trabalho da Prumo é muito, muito bem feito. Isso aqui é tudo em relevo e em vernizado. Aqui também. Aqui do lado também. Não sei se vai dar para ver, bem aqui em cima tem essa figura da frente. Mas é isso só com o verniz e o relevo. O Celtica, como o próprio nome diz, tem a ver com a cultura celta, a fantasia. E o segundo livro dessa série, O Grau de Ferro. Mesma coisa que o Celtica, esse trabalho aqui todo em relevo e em verniz. Aqui do lado também. Dentro, o trabalho dos livros também é bem bonito. Não sei se vai dar para enxergar. E junto com os livros também vieram os marcadores. Combinando. Obrigada, editora Prumo, pela oportunidade. O Celtica deve sair a resenha até o fim dessa semana, ou no máximo até segunda-feira que vem. Então, aguardem. E o Grau de Ferro, logo em seguida, termina o Celtica e já começo a ler o Grau de Ferro. Então, entre essa semana e semana que vem, deve ter a resenha dos dois livros. Recebi também A Escolha de Cada Um, da Regina Monge. Saio pelo selo Novos Talentos, da literatura brasileira, da Novo Seco. Vem com o marcador também. Esse livro eu ganhei em uma promoção do blog Faz de Conta. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Foi a própria Regina que me mandou o livro. Mandou com dedicatório. Obrigada ao Faz de Conta, ao pessoal do blog e também à Regina. Logo, também vai ter resenha dele para vocês. E como ele é um livro pequenininho, deve ser uma leitura de um dia. Então, em breve também. O último livro que eu recebi desse vídeo foi da escritora Laura Elias, Crepúsculo Vermelho. A Laura foi muito atenciosa comigo. Eu conversei com ela, ela me enviou o livro. O Lua Negra, que é o segundo dessa coleção, digamos assim, ela não tinha mais o que me enviar. Eu entrei em contato com a Mythos, Mythos Books, que é a editora que lançou, mas eles ainda não me responderam o e-mail. Então, caso não tenha essa possibilidade de conseguir o livro com a editora, aí depois que eu ler Crepúsculo Vermelho eu vou comprar o Lua Negra. Senão não falha a memória. Acho que é isso. E o último que eu quero mostrar foi um presente da Vivi. Me mandou livros da Vivi ao blog, vai estar aqui embaixo também. Me mandou uma cartinha. Aqui. Era pra ser de aniversário, ela mandou depois, mas tá valendo. Vivi, obrigada por ter lembrado de mim. Me mandou vários marcadores. Vou passar aqui. Da Bri. Pequena Abelha. A Morte do Cozinheiro. Eu quero muito ler esse livro. Eu não encontrei o Alan pra pedir uma parceria pro blog, um contato dele. Então, tô querendo, já participei de promoção, queria conversar com o Alan pra ver se ele mandava um livro pro blog, mas ainda não o encontrei. Se alguém souber, por favor, me avise. Radiografia da Alma. Esse de Dinossauros, eu adoro. Relações de Sangue. Outro livro que eu devo comprar ainda nesse primeiro semestre. Beijos. Esse aqui é muito legal. Que é um outro tipo de marcador mesmo. Wake, que eu queria muito, já que é uma série que eu adoro, tirando que Gome me deixou um pouco decepcionada. Elite da Trapa 2. E a Gama na Rede. Obrigada, Vivi, pelos presentes. A Vivi que já ganhou duas promoções aqui no blog, eu sei, mas eu vou te mandar presente também, Vivi. Quando tu menos esperar vai chegar aí na tua casa. E, bom, pro vídeo de hoje é isso. Deve chegar mais coisas ainda nessa semana e na próxima. Eu acredito que segunda-feira já tenha um novo vídeo pra gravar. Eu já tenho algumas coisas certas pra receber, que as pessoas já me confirmaram e me viu. Então, deve chegar no máximo até sexta-feira. E tudo que chegar até sexta e sábado também. Em raros casos, o carteiro traz alguma coisa no sábado. Já na segunda eu tento gravar o vídeo pra vocês e mostrar, se não, aquela coisa de sempre, né? Quando chegar um número legal de livros, eu mando. Eu mando não. Eu guardo pra gravar o vídeo. Por enquanto é isso. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo.